Um filme sem lendário que ganha de Pokémon lendário Exatamente, eu vou mostrar pra vocês que é possível fazer isso facilmente Sem ser aquela estratégia do Ratatá Enfim, antes de mais nada, pra quem viu o último vídeo do Edu E lá eu dei um Raikwaza Mas suspeguem galera, não é o meu, meu Raikwaza totalmente É um outro Raikwaza que eu tinha lá que era muito melhor do que o Raikwaza do Edu Que o Raikwaza do Edu que ele tinha atualmente era o Modeste O Raikwaza Modeste, cara, é horrível Tipo, não presta, não tem golpe pra ele usar daí Ele vai dar um Ultra Rage, sendo que é um Ultra Rage ou Extreme Speed Que é tipo, os melhores golpes dele, sendo que são um golpe físico Então eu dei aquele meu primeiro Raikwaza que era o Bilada Pra quem não sabe ele era um Raikwaza forte sim Ele tem Dragon Dance, tem Dragon Matter, tem Ultra Rage É um Pokémon bem complicado de se lidar e se saber bem utilizar Então eu espero que ele saiba utilizar bem no campeonato Que pode dar problema sim Mas enfim, antes de conversa eu tô aqui com o time normal Eu já vou explicar pra você como que esse time vai funcionar Primeiro eu só quero mostrar pra vocês como eu tô com o meu Raikwaza aqui Tá aqui ó, o meu Raikwaza, pra quem não sabe o meu Raikwaza é esse aqui É um Raikwaza monstro, que esse aqui é meu xodó Eu não dou ele pra ninguém Não dou ele pra ninguém não Enfim É, o que que eu quero fazer primeiramente Eu quero dar uma passada aqui na loja pra ver se tem alguns itens Eu já até tenho ido pra fazer os Zou Lanes Pra quem não sabe os Zou Lanes ele aumenta a chance Né, também de acertar maior do que a Weed Lane Porém, ela só funciona se eu atacar depois com o adversário Como assim Sky atacar depois com o adversário Bom, simples O cara me ataca e depois eu ataco ele Aí eu tenho uma chance muito maior de acertar Então como eu sempre vou usar o Destiny Bomb primeiro Então no próximo Raikwaza que ele me atacar Eu vou dar lá o Hypnose Então eu vou ter uma chance bem mais alta de acertar Entendeu? É mais ou menos isso aí que eu quero fazer Mas primeiro eu quero ver alguma coisa aqui Tá, foi o que eu imaginei Não vai ter nada que eu quero aqui Porque nunca tem nada que eu quero aqui Ai meu pai Eu queria ver se tinha mais alguns itens da hora de acerto e tal Mas não vai ter Então vamos fazer esse item Pra quem não sabe fazer os Zou Lanes é bem simples Vai precisar de uma Scope Lane Aqui ó, Scope Scope Lane é bem fácil de fazer E de uma Weed Lane Que também é uma tetinha pra fazer São bem simples, são coisas bem simples de ser feitas Mas antes de começar isso Quero saber se vocês estão me seguindo na minha rede social Que é a única que eu tenho Que é arroba SkyUMS Vai lá, é a única redinha social que eu tenho, galera Então corre lá Lá eu sempre digo quando vou jogar em algum servidor ou algo do gênero E olha só um ro-ro, galera É mentira Todo mundo confuso aqui com ro-ro, cara Mas não tem nada a ver, tio Vocês são todos doidos, mano Oxi Ai, beleza Bom, se vocês já deixou o seu like e tá curioso E acha que eu não vou conseguir ganhar com esse time aqui Então vocês se preparem Porque eu vou ganhar com esse time aqui E eu Eu tô esquecendo de alguns itens que estão com meus outros Pokémon Estão com meus Pokémon principais Que eu tinha que deixar com eles Ah, mas acho que eu vou deixar isso aqui mesmo Não são os melhores itens pra eu deixar Deixa eu já fazer aqui A Scope Zou Lanes Que é assim que faz ela Já vou pôr aqui Não é o melhor dos melhores Pra você estar fazendo Meu tiranitário tá com isso aqui Caso ele é vertigo pra eu dar um Um pão Muito rápido nele Na verdade eu não queria utilizar isso aqui com ele agora Porque eu não vejo o motivo pra eu estar utilizando ele com esse Pokémon Vocês entenderam o que eu ia dizer, né? Mas primeiro eu preciso fazer um negócio aqui Vamos lá Vamos fazer um negócio aqui muito rapidão Eu preciso pegar dois desse E colocar um desse aqui Colocar um aqui Vou pegar aqui E multiplicar aqui rapidão Beleza Agora ele tem que colocar aqui Eu vou deixar bem básico Tipo, bem básico Usando Left Over mesmo Eu não queria usar Eu queria usar outro Mas só pra vocês verem que realmente É um time que dá pra ganhar lá do Mario Tranquilo Lógico, eu vou usar Pot Talvez eu use algum Revival Mas eu vou tentar não usar Revival Somente o Pot Porque também não tem como, galera Você querer ganhar aqueles Pokémon Level Boss 120 Lendário Sem usar Pot É meio, meio, bem, meio, bem complicado Mas deixa eu explicar pra vocês Como mais ou menos a estratégia Eu vou estar usando nada mais, nada menos Que a estratégia também do Battle Bass Que eu já tô até com a minha Togekiss aqui É uma Togekiss bem forte Realmente ela é bem forte Mas eu não mudei ainda os golpes dela Eu tinha que mudar Eu vou lá mudar agora esse golpe dela aqui Apesar que eu não vou usar ela Não vou usar ela pra Como pode dizer? Atacar Eu vou usar ela nada mais, nada menos Pra estar preparando o terreno pra mim E estar preparando o outro Pokémon pra mim Que nesse caso vai ser o Gengar Onde eu vou deixar ela preparando o Gengar pra mim Depois que eu transferir os negócios pra ele Mas enfim Vamos só ver se tem algum outro golpe Que dá pra pôr ele aqui Bom que ela é um Pokémon bem estranho Porque ela dá pra usar o Spare Mas enfim É meio estranho esse Pokémon Mas tudo bem Tem o Extreme Speed Que é um da hora Tem o Sky Attack Que é da hora E tem o Splash Que é o golpe que normalmente Ela utiliza Quando se faz essa estratégia Do Battle Bass Que é um golpe que É um golpe bom 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 É bom Bom Por que, galera? Vamos ver aqui Deixa eu Esse golpe Por que é bom pra ela? Porque é um golpe especial Vocês podem ver aqui Tá escrito especial Então é um golpe especial pra ela Então mesmo quando ela tá Se preparando pra fazer o Battle Bass Que tá se bufando com o Nash Float Ela mesmo tenta Aumentando o poder dela também Então ela vai usar um Splash E vai dar muito dano Então quando você vê que você vai morrer Você já dá o Battle Bass Transferir pro outro Pokémon Ela morre em seguida E você já joga o seu outro Pokémon E xablau, mano Já era, tio É muito louco É... Esse aqui é o Weeds O Weeds é nada mais um golpe Que recupera o seu HP Você toma um dano No turno ele recupera Isso também é bom Porque ele pode ser transferido Pelo Battle Bass Então você usa Nash Nash, Nash, né Depois usa um Whis Aí você transfere pro outro Pokémon O seu Pokémon vai entrar em campo Ele vai levar um dano Vai recuperar o HP E você destrói o resto Tipo, é muito bom É muito bom mesmo Beleza O Slowking Eu não sei se eu mostrei pra vocês Mas o Slowking tem a mesma A mesma... O mesmo conceito Por aí ele não transfere Ele tem o mesmo conceito Que o meu Rayquaza Ele vai se buffar com o Net Explode Se eu precisar Eu uso aqui o Rayquaza Para a vida Ou um pote E depois eu finalizo tudo Com o meu golpe Step Que é o Surf Vamos lá Esse Shardjard aqui Ele... Enfim É o Shardjard É o meu inicial Eu não usei os que eu fiz ainda Porque eu tô pensando em fazer um Modest Eu tô vendo o que eu vou fazer Mas ele é o base Ele tem um host Enfim, eu uso ele pra destruir o Ground Eu não sei porquê Mas ele dá muito dano em Ground É mais ou menos É... Então, esse aqui ainda eu não testei Eu realmente não testei ele ainda Ele é o que? Deixa eu ver Eu não lembro o que ele é Ele é um Jody Só que eu não upei nada dele Não tive tempo ainda Mas ele tem o mesmo conceito Eu vou usar o Focus Energy Por que eu vou usar o Focus Energy? Porque o Focus Energy aumenta a chance minha de crítico Vou usar o Dragon Dance Que aumenta o meu ataque no Speed Agora Sky, por que você vai dar o Focus Energy? Então Porque eu tenho aqui a minha habilidade Que se chama Snipper Ela aumenta... Tipo Quando eu dou um crítico Um crítico então é... Ele duplica o seu dano Se dá 100 Você vai dar 200 Com o Snipper ele triplica Então eu vou dar de vez Tipo Vou dar 100 Eu vou dar 300 É mais ou menos isso É que eu não sei se ele duplica Então É um crítico Ele vai dar um crítico de 3 vezes a mais o dano De vez 2 vezes Então ele vai dar Tipo 300 de dano É mais ou menos isso É isso aí Enfim Então se ele... Um Pokémon que ele... Quando eu tiver tudo buffado Eu vou dar em torno de 600 Eu vou dar mil e pouco Tipo É bem complicado É bem complicado Por isso que eu queria usar um item de crítico nela Mas o item que tem de crítico Só funciona no primeiro turno Até onde eu lembro Então Eu tenho que usar bastante o Focus Energy Para aumentar a minha chance De crítico E o Mario Ele não está aqui Ele está invisível É bem bug isso aqui O meu Gengar Não precisa nem dizer Como que funciona ele Acho que vocês estão cansados De saber como que funciona ele Então aqui que já expliquei Como é que funciona Aqui não tem nada mais No meu novo Tirantar Que é aquele adamante Boladão Eu uso um Dragon Day E isso aí finalizo O problema é que Só o Gengar Impact Que eu tenho que tomar muito cuidado Na hora de usar Porque no próximo turno Eu não posso atacar O conceito é bem básico Acho que vocês conseguiram entender um pouco Então chega na enrolação E bora para o que interessa Galera Vamos começar aqui então E vamos começar já com o nosso Slowking Para arrebentar a boca do balão É tudo aqui Eu na verdade Nem testei esse time Eu estou indo com uma teoria Minha Que é a possibilidade De estar ganhando Desse lendário aqui Mas provavelmente Eu consigo levar um bom Um bom termo É complicado Mas sei lá né Eu sei que se fosse só de Level 100 contra 100 Eu levaria muito facilmente O problema é que eles são Bosses level 120 É muito complicado Mas eu quero testar aqui Para ver quais são os Pokémon Que estão aguentando Por menos já vou ter uma grande base Sobre o que utilizar Eu sei que esse meu Slowking Aqui ele está muito bom Ele está muito bom mesmo É um Pokémon que Cara Eu curti bastante ele Tem muita coisa que dá para eu melhorar nele Tem coisa que dá para eu estar fazendo nele Mas é isso aí Deixa eu matar ele aqui já É um Ho-Ho O Ho-Ho É o Ho-Ho Eu sei que eu vou morrer Então por isso que eu vou trocar de Pokémon Posso estar trocando para uma Kindle E ficar bem suavão E é E é isso mesmo que eu vou fazer Vou jogar para a Kindle Ele vai me dar um golpe Não me deixou queimando Beleza Vou dar um Focus aqui Porque eu estou pistola Agora ele me deixou queimando Deixa queimando A gente tem que já tirar isso aqui Sempre que você ficar com status negativo Queima do Paralisia Qualquer outra coisa que seja Mano Já tira isso Porque isso pode sim Te levar a derrota fácil Ah galera Mas é só 10 de dano Só 10 de dano Imagina se você Eu caixo de dar um golpe Você fica com 10 de HP E E no outro golpe Você sabe que podia ser super efetivo E você ganhar dele Mas por causa de você não usou um pote Você perdeu o jogo Então tudo isso Tem que levar em conta Todas essas coisas Tem que levar em conta O Pokémon Não é só você atacar E sim você pensar O que o adversário pode fazer E qual o dano Que você pode levar Entendeu Você tem que levar tudo em base Não tenha medo de usar pote Não tenha medo das coisas Se está no jogo É para ser usado É um conceito simples Está no jogo É para ser usado Não tem Não sei porque vocês ficam com medo dessas coisas Eu não entendo Eu já vi Quando eu jogava Pokémon lá Tinha cara que reclamava Ah mas você usou pote Mas está no jogo Seu infeliz Por que que eu não vou usar isso Tipo Está ali Eu vou usar Um É uma coisa que eu nunca vou entender De algumas galera que pensa essas coisas É sério Tipo É muito nada a ver É muito nada a ver Porque tipo Está no jogo Cara Para de ser mongol Tio Eu fico muito pistola Quando eu vejo essas coisas Cara Eu fico muito Falo Mano Nada a ver Só Tipo Ah eu não comprei Pode porque Entendeu Eu fico muito pistola Com gente que vem dessas maneiras Aí Todo mundo sabe Eu fico full pistola E agora Chega a conversa E adeus Hoho Adeus Hoho Raikwaz Se eu não me matar agora Raikwaz Você vai cantar galo Não Não gritou Não Tem que gritar Grita Ah não Não Mas ele vai cantar galo agora Tchau Nossa cara Que ódio Não gritou Vou dar um waterfall Se gritar ele morre Ah velho Não Mas agora ele morre Beleza Foi Se gritar morre Nossa Gritou Não Se gritar Esse aqui também morre Não gritou Não Filha da mãe Ah é Então eu te apresento O Charles de Adão A sua tia Falou Aí ganhamos Caraca mano É muito bom Eu nem dei o tempo De testar meus outros pokémon Mas é isso aí galera Tipo Um time normal Que ganhou De um time De lendades Ah esse cara Mas você usou Cinco potes Seis potes Tá bom Vai aqui Vem aqui Ganhar esse time inteiro Sem usar um pot Vem aqui Ganhar esse time inteiro Que leva 120 Com o jeito que eles estão Com todo pokémon Tem um golpe Praticamente de cautela Vem aí Vem aí tio Vem aí Que nós conversa Daí Beleza Mas eu sei Que são muita pouca gente Que falam essas abobrinhas Porque eles sabem Que é complicado E o Malia Ele tá invisível ali Porque ele tá envergonhado Ele foi embora Porque ele não aguentou Esse vexame De ser destruído Por mim Por meus pokémon Normal Cara eu usei Só dois pokémon Não usei três pokémon Charizardão Kinder É Slowking Nossa velho Eu usei quantos potes Eu usei bastante potes Até né velho Usei Onze potes Onze potes Eu tinha dois dezesseis Mais um Sobrando Usei onze potes Onze potes Talvez alguns potes Foi desnecessário Porque eu bufei muito Meus pokémon Mas é por vir das dúvidas Se eu fosse Quanto pokémon Eu não tinha me bufado Tanto Eu tinha usado Dois em cada um Dois focos Dois dragon dance Dois nest E tinha acabado Isso é a mesma coisa Com esse aqui Só que a togekiss Eu não testei Eu tenho que upar ela ainda Mas talvez se eu tivesse Precisasse Eu ia testar ela com o genga Porque minha estratégia É a seguinte Eu quero ver se eu Acha alguém pra fazer isso Eu vou me upar com a togekiss Transfiro pro genga O genga passa a limpa Em todo mundo É basicamente isso Que eu vou fazer É muito fácil Vocês viram Eu fiz isso no mestre pokémon Então correm lá Se você não viu o vídeo Lá eu mostrei A estratégia do battle bass E eu fiz basicamente isso Buffei tudo A minha togekiss Passei para o meu genga E rambar É lá que o meu genga Nem é tão forte o genga Que eu tenho lá Um genga bem nada a ver Que era só um conceito básico Que eu mostrei pra vocês Mas o bagulho Foi bem louco mesmo Então agora eu sei Que nos outros Nos outros pisos Vocês estão pedindo Um blazing Eu não sei se eu vou trazer Blazing aqui No pokémon champion Ou vou trazer lá No pokémon Meu deus Olha aquilo ali Ou se eu vou trazer Lá no pokémon No mestre pokémon Nessa minha nova série Que eu estou fazendo Eu também tenho uma nova série Que o nome dela É T-King Ou T-King É Hardcore modpack Dá uma corrida lá E dá uma olhadinha lá Porque tipo É uma série que eu estou fazendo Com modpack Tem hora spawn E um monte de coisa E está no hardcore mode Então tipo Eu só estou esperando Dar mais uma acalmada Para eu poder Fazer esse trem aqui Eu vou pegar esse zoro aqui Eu não sei quem que é Mas se está aqui ainda Porque a galera não quis pegar E eu vou pegar isso aqui Porque se eu quiser fazer Algumas coisinhas Sei lá Não sei Vai que eu quero fazer Alguma coisa Vai saber É bom pegar Eu vou pegar aqui Porque enfim Eu pego essas coisas Eu vou abrir isso aqui Vai ver um arco Deixa eu pegar aqui Eu quero mais isso aqui Quero o Nossa galera Tem muita coisa aqui Dá para fazer tipo Várias Pixelmon Talvez eu vou fazer isso Para ver se vem Um blazing Um Tortic Tortic Que é mais fácil Porque é muito difícil deixar Eu só tenho um Um ou dois só Que eu achei Eles são horríveis Por isso que eu estou pensando Em não trazer aqui Porque é muito difícil Deixar esses pokémon É bem complicado mesmo Estar achando eles Então eu vou pegar isso aqui Bom Eu vou fazer a limpa aqui E é isso aí Bom Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se inscreva no canal Me desculpe Se minha voz Está meio estranha Mas é que Ultimamente Eu estou bem cansado mesmo Porque eu estou trazendo Dois vídeos para o canal Eu estou gravando com muita gente Estou pensando em várias séries Eu estou com muito pouco tempo Então tipo Eu não estou descansando muito bem E está tipo complicado Porque tipo O clima aqui de Curitiba É frio Eu tipo Não estou muito bem já Com muita dor de cabeça Estou aí Com dor de garganta Enfim Minha voz acaba ficando Meio falha É Mas muito obrigado mesmo Cara Pelo apoio Que vocês estão dando No canal Provavelmente quando esse vídeo sair Ou eu já estou com 100k Ou estou aí com 99k Ou 98 Não sei Mas eu acho que já estou com 99 sim Ou até 100 Então muito obrigado mesmo Eu tenho que pensar em alguma coisa Para fazer para vocês Eu não sei como agradecer isso É Cara É muita felicidade É muita felicidade mesmo Eu nunca imaginei Que eu ia chegar um dia nesse ponto Eu nunca imaginei Que ia ter tanta gente Que gosta de mim Porque tipo É como eu já falei para vocês No Twitter É Eu não tenho rosto Eu estou perdendo uma voz Vocês tipo Apoiam a gente demais Muito Eu nunca vi Eu tenho um canal Que tem gente Que tem o triplo do meu E não pega O que eu pego 1k de comentário 3k de like No mínimo É 2k e meio É 30k De visualizações As vezes eu pego aí 20k num dia Eu fico tipo assim Assustado Como vocês me dão um apoio Os comentários então Nem se fala Tipo de mil comentários 5 São gente querendo falar abobrinha Então tipo Eu nem vejo esses caras direito Falando abobrinha Uma das coisas Coisa positiva Ou as vezes Uma crítica Que eu também vejo como positivo Ah Sky Você podia falar um pouquinho mais alto Ah Sky Sua música Ah Sky Você podia ter feito isso Então tipo Eu levo isso Como uma crítica Construtiva Porque ninguém é perfeito É basicamente isso Então vocês estão aí Para dizer o que eu tenho que melhorar O que eu tenho que fazer Porque É isso que é um youtuber Youtuber ele é uma pessoa Que lida com Pessoas E as pessoas Têm sim direito De estar falando O que pode estar melhorando Ou não Porque nada mais Vocês gostam dessa pessoa Nesse caso Muita gente gosta de mim Então vocês estão aqui Para ajudar E eu Com certeza leio E respondo o máximo possível Mas muito obrigado mesmo E obrigado quem me deu Essa capinha aqui Que eu não sei quem foi Mas muito obrigadão Enfim Se você gostou desse vídeo Deixa aqui like Se inscreva no canal E Se inscreva no Twitter E é ArrobaSky O IMEX Até mais Falou E fui Fui